Muito bem pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal e a mais um vídeo formativo. Eu sou a Zana Caroline e nesse vídeo vou mostrar para vocês como recuperar a senha do aplicativo do Caixa Tem. Muita gente acaba perdendo aí a primeira senha de acesso, então vocês podem recuperar criando uma nova senha aí para acessar a conta digital, tá bom? Mas antes eu já peço a você que é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, então se inscreve, ativa o sininho de notificações e deixe o seu like aí no vídeo também que é muito importante, tá certo? Então vamos lá, primeiro você vai acessar a conta aí do Caixa Tem, vai pedir para você colocar o seu CPF, logo em seguida você vai marcar a caixinha Não Sou Um Robô. Em seguida vai aparecer essa opção aqui, recuperar a senha, você vai clicar nela, em seguida vai aparecer novamente pedindo para você colocar o seu CPF e marcar a caixinha Não Sou Um Robô. Então aqui vai aparecer escrito assim, em breve você poderá receber instruções no e-mail cadastrado. Então vai ser feito o envio aí de um link para o e-mail que você cadastrou na conta digital aí do Caixa Tem. O mesmo e-mail que você criou aí no Caixa Tem, o mesmo e-mail de cadastro, você vai entrar nesse e-mail e vai clicar no link azul que vai aparecer aí conforme a foto que vocês estão vendo aí. Então vocês vão clicar nesse mesmo link, onde está escrito link para redefinir credenciais, em seguida vai cair aqui nessa página pedindo para você colocar uma nova senha e confirmar a nova senha. Feito isso, vocês vão clicar em continuar e pronto, a sua senha vai ser redefinida aí com sucesso e a nova senha já vai começar a ser válida para acesso da conta digital aí do Caixa Tem. Tá bom pessoal? Então é bem simples, é bem prático, basta seguir esse passo a passo que vocês vão conseguir estar resetando a sua senha antiga, aquela senha que você esqueceu e criando aí uma nova senha de acesso, tá bom? Então esse foi o nosso vídeo, se você gostou deixa o joinha aí para fortalecer o canal, eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.